A defesa dos policiais militares que se envolveram em um confronto em maio deste ano desmentiu hoje a versão apresentada ontem por mães de dois suspeitos que morreram na ação. Segundo o advogado, os homens que morreram eram bandidos perigosos e teriam resistido a abordagem da PM. A defesa dos policiais envolvidos rebateu as acusações feitas pelas mães dos jovens mortos que procuraram o grupo Tarobá para relatar que eles teriam sido executados. O advogado reafirmou que houve confronto durante uma tentativa de abordagem ao carro roubado, onde os três ocupantes estariam armados. Infelizmente houve um confronto, mas os policiais agiram, seis policiais agiram dentro da legalidade. O que aconteceu foi que essa quadrilha, esses três rapazes se enfrentaram à polícia militar e a polícia militar teve que disparar. Naquele dia, aquela sexta-feira, houve um roubo na cidade, eles estavam nesse veículo roubado e muito possivelmente tenham sido os autores. O que vieram as mães a dizer aqui, com todo o respeito ao sofrimento das mães, Silvano, o que vieram as mães a dizer aqui é que a professora que foi assaltada, sendo sacada às sete da manhã, não reconheceu os dois. Mentira! O que acontece é que ela disse que não conseguiria reconhecer qualquer assaltante. Segundo as mães, os jovens não teriam participado do roubo, mas sim comprado o carro pensando que fosse bambu. Essa é a forma como é chamado o veículo com dívida de financiamento. O meu filho tinha saído de manhã para comprar um carro bambu, porque o carro dele havia sido roubado. E eu não acredito que eles tenham participado de um roubo, porque o meu filho estava de chinelo. O confronto ocorreu exatamente neste ponto, da marginal da PR-445, bem em frente ao UEL. Um dos homens que foi baleado sobreviveu e deu uma versão de que a equipe policial já teria chegado aqui atirando contra eles. O advogado de defesa dos policiais contesta e alega que o homem que está preso sequer quis liberar o celular dele para que a justiça tivesse acesso à conversa entre os envolvidos no dia dos fatos. Esse menino, quando foi instado pela autoridade policial a apresentar seu telefone para mostrar a comunicação dos três durante o dia, não quis mostrar. Disse, olha, meu telefone ninguém mexe. O que ele está escondendo? Acho muito possível, sim, que tenha feito outros roubos, outros crimes. A defesa dos policiais também ressalta que os jovens eram criminosos perigosos. Um dos mortos no confronto, Anderbal Júnior, filho de Valdirene, teria diversas passagens por roubo e tráfico. Nessa imagem, seria ele um dos envolvidos ao roubo de um bar em Cambé, em 29 de outubro de 2021, onde clientes foram feitos reféns e diversos pertences pessoais e bebidas foram levados do local. Em 2021, Anderbal também foi preso com um carro roubado, carregado com drogas e cigarros contrabandeados do Paraguai. Que o Anderbal entrou armado, mas com as pessoas ainda não identificadas, assaltando. O que se tem, sim, que esses homens aqui, todos esses recolvidos, eram dedicados a atividades ilícitas. Isso nós temos nos autos. Nós não temos nos autos que são homens trabalhadores, nós não temos nos autos que são estudantes, nada. São homens que se ocupavam de atividades ilícitas, tantos que estavam com um carro roubado, que muito possivelmente tinham sido os autores do roubo, com placa adulterada. Os policiais militares envolvidos no confronto já responderam ao inquérito policial militar. O caso continua sendo apurado pela Delegacia de Homicídios. O processo já foi juntado todos esses elementos que eu trago a você, já foi relatado. Isso está indo à Justiça para que o Ministério Público possa se manifestar. Existe também um inquérito da Polícia Civil, perdão, na Delegacia de Homicídios, que também já deve estar chegando a seu final relatório, para que o Ministério Público possa juntar e manifestar diante desse processo.